Se você já é inscrito ou você é novo por aqui, se inscreva no canal. Depois clique no botão de configurações, onde abrirá uma aba. Marque a opção para receber notificações com os nossos vídeos. Depois salve, para não perder um vídeo do Casal América. E para quem assiste pelo tablet ou celular, clique aqui nesse sininho, para não perder nenhuma notificação do nosso canal. Salve, galera! Bom dia! Bom dia, querida. São 1h40 da tarde. Mas, amor, eu tentei acordar às 3h30 e não fiquei acordada. Bom, gente, hoje nós vamos comer em um lugar bem diferente, que a gente nunca comeu. E vamos em um lugar que a Abby vai amar também. Eu acredito que sim. Hoje, o dia inteiro, vai ser só gordura e gordice. Só! Sim, a primeira é onde a gente vai comer, é almoçar. Mas a segunda é gordura junto com coisas interessantes. Sim, exatamente. Tá, então, a gente vai falar para vocês. O primeiro dela, a gente vai num restaurante cubano. Isso mesmo! A segunda é onde, amor? É um lugar muito, muito, muito maravilhoso. É uma fábrica de chocolate! Vamos embora! Não! Eu não vou! Vem comigo então, gente! Tchau! A gente já pediu? Eu e a Abby pedimos frango. Cada um, né? Frango é coisa mais natural aqui, né? Natural, sim. Sides é tipo, o que você quer no prato, ok? Aqui não é buffet, tá? Você escolhe o seu prato, você paga pelo prato. E os nossos não são iguais, eram frango com carnes escuras, é isso? E eu pedi batata chips do lado e tipos de feijões com vinagrete. E a Abby pediu o que? Eu pedi frango. Igual, sim. Com carnes escuras, e eu pedi um pauzinho de ninho, que eles chamam Buria, é algum tipo de pau cubano, que eu não sei como que é, e Tkosla, é uma comida chulista, mas quando eles colocaram alguns temperos cubanos pra combinar comida tilífera com comida urbana. Os nossos pratos eram o mesmo preço, eram seis e pouco, seis e oitenta e seis. Tem que te entende. É, com taxa vai dar quase, os dois pratos vai dar quatorze dólares. Eu não sei o que minha sogra pediu, mas todo mundo pediu água. Quando chega a gente mostra os três pratos pra vocês, demorou? E nós vamos tomar o preço, né? Total. Sim. Eu acho que vai dar no máximo vinte e cinco dólares. No máximo, porque todo mundo pediu água, vai ser bem forte. E depois muitos chocolates. Bom, gente, saímos lá do Calypso. Só um reviewzinho rapidinho pra vocês, que a gente tá indo lá pra fábrica agora, chocolates. Ah, a minha nota foi seis pra você? Pra mim, seis. Porque assim, só rapidinho. Ah, comida é muito boa, tá? Mas, se você tá com muita fome, não venha aqui. Tipo, veio pouca coisa no prato. E se você tá realmente com muita fome, pra gente foi o suficiente. Mas, tipo, se você tá com muita fome, não venha nesse local. De fato, pra mim não foi suficiente. Eu sou uma gorda, eu estava morrendo de fome e hoje eu não estou satisfeita. Eu estou sobrevivendo. Ai, coitadinha. E o total foi vinte e quatro dólares, quase vinte e cinco. Assim como eu disse. E barato. Né, baby? Sim, foi. Foi bem baratinho, mas eu acho que mesmo assim, foi caro pelo que nós recebemos, sabe? Já foi muita comida. E eu achei que não era realmente comida cubana. Pra mim foi comida americana, elas colocaram alguns temperos cubanos, colocaram nomes estranhos e pronto, é comida cubana. Tá bom, eu nunca comi, mas pelo que ela falou, é isso. Tá bom, então? Daqui a pouco, direto. Lá do chocolate. Oh, Deus. Oi. Olá. Então, gente, já estamos preparados. Olha que bonitinho que eu estou. Olha eu. Eu já tenho que ir, só. Até eu quero. Eu vou te armar. Quanto por pessoa? Cinco. Cinco dólares por pessoa? Sua mãe pagou cinco também? Cinco. E daqui a pouco a gente vai começar o tudo, daqui a quinze minutos. É um tour com alguém falando, né? Então, eu não vou conseguir pôr tudo legendado pra vocês. Sim, mas... Mas no final a Abby vai explicar resumidamente um reviewzinho, né? Não, eu quero. Quer morrer? Tem chocolate depois de morrer? Não. Eu vou explicar tudinho. Então daqui a pouco a gente mostra algumas coisinhas pra vocês lá dentro. Só, só? Só, só. É, não. É, não. Não. Então, só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É mais normal no sul O que você está fazendo aí com a gente? Jogo Eu acredito que aí no Brasil seja o resto a um Eu não lembro A ave é panquequeira gente, ela adora uma panqueca doce Amo, amo, amo Aqui panqueca é doce Panqueca saudável Doce Saímos aqui do Cracker Pagar uns 32 dólares Era pra ser 37 Porque Falharam no prato duas vezes da ave Falharam Bonito, ela pediu panqueca E as panquecas são sem óleo aqui nos Estados Unidos Eles usam óleo mas Depois que Quando a panqueca fica pronta Não tem mais óleo Tipo óleo seca E aí os caras erraram duas vezes Aí veio o gerente E o gerente falou Ele mesmo foi lá e fez Porque antigamente era cozinheiro É por isso que eu falo Aqui você pode crescer dentro da empresa Você pode começar como garçom e daqui a pouco ser gerente da loja Sim, ela começou como garçom Depois virou cozinheiro E depois virou o gerente Sim Estamos indo pra casa que já vai rolar a live Já são 4 horas da tarde E ainda tem que tomar as coisas lá pra começar a live Vai sim Entrar em contato com o Gabriel lá pra gente começar E é isso E aí povo lindo Oi gente Ontem Ontem Eu quero pedir desculpa que eu acabei esquecendo de Filmar a live que a gente participou Agradecer primeiramente aí pro Gabriel Deixar a gente ter participado lá da live Pra quem não sabe ele é nosso parceiro de canal A vida para dois chegou um pouco atrasada mas chegou A todos que participaram e tipo se inscreveram no canal deles No nosso Ah E que foram lá assistir Né baby? Sim, obrigada a todos Foi uma live muito divertida Não, a gente nem percebeu Foi quase 3 horas e meia de live É Há um vento aí gente, não sei se vocês estão ouvindo tá Mas eu adorei Eu amo fazer live Eu amo Eu nem senti As 3 horas passadas Foi Foi rápido Eu nem percebi também Olha lá gente E aqui né meu, acho que é no inverno né baby? Foi no começo do verão O que? Que tem vários ninhozinhos com os gansos É no inverno ou no verão? Não lembro Não, é na primavera Na primavera Tá vendo como eu sei gente? Sei tudo Sabe tudo mesmo Pelo menos eu não tenho nariz de batata E hoje gente? Quase uma hora da tarde Uma e meia né? Fala sim Malanda, a gente tomou um susto Um grande susto É como a gente falou no outro vídeo Quando os caras vieram pintar Não sei se vocês lembram desse vídeo Que os caras vieram pintar lá A casa lá? Sim, eles simplesmente entraram Com uma chave e... Que aqui é permitido, tá no contrato Sabe? Hoje um cara Era uma e meia da tarde Eu no banho todo Ai gente, que banho sexy Eu não estava com as minhas roupas de me apresentar para outras pessoas Sabe? E ai o cara pega Bate na porta Tenta abrir mesmo Estando fechada Sabe? Não fechada não Que eles tem a chave Quem pode entrar tem a chave Mas tipo Tem um trincozinho Sabe que eu esqueci o nome Mesmo com aquilo o cara tentando arrebentar E gritando para abrir Tipo Tipo, é assalto velho? Sim, parecia Isso me assustou Ah, e me assustou também Eu falei, pronto O cara vai invadir a casa Vai roubar tudo Você ficou atrás dessa porta Tentando segurar a porta, né amor? Não, não, eu não fiquei segurando Eu fiquei assim Se ele tentar arrebentar essa porta Eu vou prender Eu vou fechar ela de novo Fui ridículo Eu tomei um grande susto com isso Sim, velho Tá louco Acabamos de me perguntar No local Assim, o que aconteceu E a moça está ligando para algumas pessoas E ela está tentando descobrir Descobrir Quem fez aquilo E o que aconteceu E ela vai me ligar É Com as informações É o que eu falo, gente Estados Unidos é bom? É bom É bom Às vezes as coisas são Mas tem só seus probleminhas Ah, qualquer país do mundo tem seus probleminhas Aqui eu acho que qualquer lugar Que se for alugar uma casa A pessoa pode entrar para arrumar O que tiver que arrumar No estado de Tennessee Sim, a gente não sabe dos estados Eu sei que em muitos estados Não tem essa lei Que permite isso É um problema desse estado Desse estado mesmo É Não é um problema do país inteiro Então é isso, gente Sexta-feira Vai ter, ó Um vídeo, ó Top Muito, muito legal Top Vai ser um vídeo Vocês já sabem Vocês já viram que a gente foi pegar os ingressos A gente vai no jogo de hockey Se você gostou Faz o que, baby? Deixa aquele like Comenta aí Se você chegou agora Ou por outros canais Se inscreva É nóis Que o vento tá aqui Não sei se vocês ouviram tudo que a gente falou Tamo junto Misturado E... Tchau Tchau